Muita gente me pergunta, será que os Sterecans morreram agora com a chegada dos Gimbals que suportam todo tipo de peso e também tem todo tipo de função? E não galera, os Sterecans não morreram justamente porque eles aguentam muito mais peso do que um Gimbal. Tem outros fatores também, por exemplo, o Sterecans não tem partes eletrônicas, então é muito difícil de um Sterecans quebrar. E hoje eu estou aqui para falar de um Sterecans completo com braço articulado e colete. Então, bora lá! Sterecans Montagem, o que facilita muito o trabalho. Inclusive, a gente já tem um vídeo de montagem de um Sterecans assim no nosso canal, então se você quer assistir, é só clicar no link na descrição. Mas e aí, e se você já tiver um Gimbal como o Crane 3S, o EBU-S, já pensou em usar ele juntamente com o Sterecans completo assim? Exato, dá para fazer esse tipo de setup sim e muita gente curtiu. Muitos criadores que eu conheço ao redor do mundo estão utilizando, fizeram essa combinação de Sterecans e Gimbal e estão utilizando até hoje. E outra, se você combina esse setup com o colete e o braço articulado, vocês podem estar fazendo filmagens por várias horas de duração, sem peso e sem dor nas costas, já que o colete é feito de fibra de carbono. E aí, curtiu esse Sterecans completo? Então dá uma olhadinha no vídeo de unboxing dele aqui no canal para conferir tudo que vem dentro. Também não se esqueça de curtir, comentar e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.